Olá, boa tarde. Hoje temos música aqui no Gênesis Notícias. Estamos recebendo hoje a visita dos Baianinhos de Cristo, que são baianos, mas na verdade moram em BH, não é isso? Eu converso com Carlinhos Novaes. Tudo bem, Carlinhos? Boa tarde. Boa tarde, Bequior. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui. Bom, vocês, na verdade, são da Bahia, mas moram em Belo Horizonte. É, nós somos baianinhos, mas a gente mora em Belo Horizonte e faz a obra de Deus por esse Brasil afora, né? Bom, e vocês têm vários anos de carreira, né? 21 anos, 10 anos. Fala um pouco pra gente dessa trajetória de vocês trabalhando a música, levando a palavra às pessoas por meio da música. É algo marcante, é algo tremendo. Eu praticamente nasci no berço evangélico, né? Meu pai, a família toda missionária. E desde criança aqui a gente louva a Deus. Eu tenho 22 anos de ministério, né? O índio tem 10 anos. Ele é índio mesmo, pra quem não sabia, da tribo Aimoé, né? E Deus resgatou a família dele, resgatou ele. E a gente anda por esse Brasil, cantando, adorando ao Senhor e pregando, ganhando almas pro reino de Deus, né? Tá bom, então. Vou pedir pra vocês cantarem já uma música pra gente, que é Festa de Cristo. Vamos ouvir? Festa do Cristão. Festa do Cristão. Vamos ouvir. Festa do Cristão. Festa do Cristão. Ok, Carlinhos. Bom, Carlinhos, um ritmo bem diferente, né? Bom, Carlinhos, um ritmo bem diferente. É... Bom, Carlinhos... Tchau, Tchau. Obrigado.